Essa música eu pedi com o meu padrinho, mais gosta Sozinho vou cantando A vida me ensinando São tantas coisas que acontecem Bem os problemas me aparecem E eu não posso fugir Nos verdes campos que andei Fui procurar, só encontrei Maior razão pra te amar De tudo isso o meu proveito Foi aumentar o amor no peito Maior do que eu já sentia Se esquecer você não pude Desculpe o meu jeito rude Logo você que não merecia E hoje volto entristecido Pelo caminho percorrido Como fez falta a sua mão Em cada noite mal dormida A sua ausência era sentida Pelo meu corpo sem razão Meu amor se ama Cantando aquele caralquim Meu amigo Jota Mello Obrigado pelo convite, meu amigo Espero me fazer presente mais vezes aqui De tudo isso o meu proveito Foi aumentar o amor no peito Maior do que eu já sentia Se esquecer você não pude Desculpe o meu jeito rude Logo você que não merecia E hoje volto entristecido Pelo caminho percorrido Como fez falta a sua mão Em cada noite mal dormida A sua ausência era sentida Pelo meu corpo sem razão Obrigado